Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fischels, e eu vim trazer a minha wishlist de aniversário, ou seja, a lista dos meus livros mais desejados pro meu aniversário desse ano. Meu aniversário é no dia 27 de novembro, vou fazer 31 anos, eu sei, eu sei, não parece, né? Eu como fã da Avila Vini não envelheço igual a cantora. E assim, a minha wishlist normal, ela tem muitos livros, mas a minha wishlist de aniversário, eu tentei diminuir um pouco, assim, os que eu realmente mais quero. Essa lista é tanto pra eu ver o que eu quero comprar, o que eu vou conseguir comprar, ainda mais que o meu aniversário é coladinho ali na Black Friday, né? E claro, caso algum de vocês queira me presentear com algum desses livros. E uma outra forma de me presentear, sem vocês gastarem nada mais que já gastariam, é vocês comprarem na Amazon, nessa Black Friday, enfim, né? Sempre comprarem pelo meu link da Amazon. Meu link sempre fica ali embaixo na descrição de todos os vídeos e na minha bio lá do Instagram. Quando você compra uma coisa que você já ia comprar, enfim, né? Uma coisa pra você pelo meu link, eu recebo uma pequena comissão. Só que pra isso, você tem que fazer todo o processo de compra pelo link, né? Não pode já estar os produtos no carrinho. E não importa de qual categoria da Amazon que você for comprar, não precisa ser só livro, sabe? Pode ser uma geladeira, um salgadinho, uma meia, sabe? Qualquer coisa que você for comprar, se você comprar pelo meu link, ajuda bastante aqui com o canal, porque eu recebo essa pequena comissão. Tá vendo? Então é uma forma aí de vocês me presentearem nesse meu aniversário. E continuarem contribuindo com o meu trabalho aqui no YouTube, né? Então antes de eu começar, eu falo pra vocês os meus mais desejados. Já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde a notificação de quando tem vídeo novo. E, gente, confiram se vocês já são inscritos e confiram se o sininho tá ativado. Porque normalmente tá ali, não todas, mas tá, tipo, algumas notificações. Se vocês colocarem todas, aí vocês sempre vão ser notificados. Porque parece que o YouTube já faz de propósito pra não entregar os vídeos. E também convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais. Todas elas são arroba lecifichos. Então bora lá começar a minha wishlist de aniversário. Bom, como vocês podem ver, eu tô deixando um espacinho aqui, né? Que é pra colocar as capinhas dos livros, né? Porque como são desejados, obviamente eu não tenho eles aqui pra mostrar. Então meus primeiros desejados aí, eu vou falar tudo da Alice Oseman que tá nos meus desejados. O primeiro é Heartstopper 5, né? Obviamente Heartstopper. Que é aí o penúltimo volume dessa série. E eu li até o quarto volume, amei, assisti a série, amei também. E eu tô muito empolgado pra ler esse quinto livro. Porque eu sei que ele vai trazer um pouco mais de coisas maduras. Assim como a gente teve no quarto volume. Que tratou de coisas mais importantes. E sempre daquela forma leve da Alice Oseman, né? Então é um livro que eu quero muito, muito ler. Ainda no universo de Heartstopper, eu quero muito o Este Inverno. Gente, Este Inverno, eu já amo desde o título, sabe? Parece ser uma coisa super cozy. Pena que é curtinho, mas eu acho que eu vou gostar. E um outro que estava na minha wishlist, que eu já ganhei. Ganhei da Carol Vitti, minha amiga maravilhosa. Inclusive, gente, se vocês não conhecem a Carol ainda, não acompanham o canal dela. Vou deixar aqui em cima nos cards. Ela é um amor e sempre muito eclética nas leituras dela. Faz vlogs maravilhosos. Inclusive, eu que edito os vídeos da Carol hoje em dia. Então vão lá conhecer o canal dela também. Enfim, ela me deu de presente, Nick e Charlie. E assim, vai ser uma das minhas próximas leituras, com certeza. Porque eu tô muito empolgado pra ler isso. Sério, muito, muito empolgado. E aí também da Alice Oseman ainda, eu quero muito ler Um Ano Solitário. Pra quem não sabe, esse é o livro da Tori, que é a irmã do Charlie. E ela é uma personagem muito legal. Uma personagem muito interessante desse universo de Heartstopper. E acho que tendo um livro só dela, no ponto de vista dela, deve ser muito, muito, muito legal. Deve ser muito bom. E eu sei que ele trata de assuntos, assim, que são bem importantes, bem pesados, de saúde mental. Então eu tenho muita curiosidade pra ler. Ainda da Alice, outro que eu quero muito é o Sem Amor. Eu não sei muita coisa sobre esse livro, mas eu acho a capa interessante. Eu acho que também deve tratar alguma coisa de saúde mental, de depressão, não sei. Eu não quis ler a sinopse, porque é um livro único, sabe? Então eu acho que quanto menos eu souber, melhor. E também, gente, lançou recentemente o Eu Nasci Pra Isso. Que eu sei que tem alguma coisa a ver com banda, né? Com música pela capa ali, né? O menino com a guitarra na mão. Eu não lembro a sinopse agora. Mas eu lembro que quando eu li a sinopse, eu fiquei bem interessado. E a Alice Osman, né? A gente já sabe que vai ser bom. E saindo da Alice Osman, mas mantendo aí esse negócio de cozy. Eu quero muito, muito Pumpkin Heads. Só que essa HQ tá sempre muito cara. É uma graphic novel, né? Enfim, que é da Rainbow Row, que é a mesma autora de Simon Snow, de Fangirl. Eu já li essa HQ no digital uma vez. Mas eu queria ter um físico, sabe? Pra ler, reler. Foi uma história muito fofinha, muito quentinha no coração. Que quando eu li, eu amei. Foi uma das primeiras coisas que eu li em inglês. E foi super tranquilo de ler. Apesar de ter algumas palavrinhas específicas ali relacionadas. A coisa de colheita e fazenda e de coisa de abóbora, sabe? Mas a capa é linda, os traços são lindos. Nossa, eu quero muito. Já tá na minha wishlist, gente. Eu acho que há uns 3, 4 anos. Depois nós temos Uma Tocha na Escuridão. Que é o segundo livro da série O Machado Entre as Cinzas. E eu tenho só o primeiro livro. Mas quando eu leio, eu quero ler numa tacada só. Por isso que eu já coloquei ele na wishlist. Mesmo sem ter lido O Machado Entre as Cinzas. Que eu sei que eu vou querer ler essa série inteira. Eu sei que eu vou querer devorar. E é uma série de fantasia. Que ela trata também de assuntos mais sérios, né? Relacionados à cultura ali do povo. E também questões de pessoas que acabam sendo escravas. Enfim, eu sei que é uma história um pouco sofrida. Um pouco dolorida. Mas é uma fantasia que eu tenho muita curiosidade pra ler. Depois tem também A Cidade de Bronze. E que no momento que eu tô gravando esse vídeo. Ele tá em promoção na Black Friday. Com trinta e poucos reais. E é um livro capa dura, da Morro Branco. E eu sei que ele traz mitologia do deserto. Onde tem os jeans, sabe? Falam que é uma fantasia, assim, muito completa. Muito boa. Eu sei que pessoas super exigentes, assim. Com gosto literário, assim, super fino. Gostam muito dessa trilogia, sabe? Então eu quero muito ler. Porque eu sei que vai ser uma fantasia mais madura. Uma fantasia, assim, mais densa, sabe? Pra gente mergulhar naquele universo. Eu não li tantas coisas, assim, com mitologia do deserto. E dos jeans e tal. Mas eu gostei muito de quando eu li a trilogia da rebelde do deserto. Então quero muito ler esse. Inclusive, O Mestre dos Jeans. Que é um lançamento recente. Eu quero muito ler também. Porque traz essa coisa da mitologia do deserto. E eu quero ler vários livros desse estilo. Pra quem sabe trazer uma lista aqui no canal. Indicando pra vocês os melhores. O que vocês acham? Eu acho que é uma lista bem legal de se trazer, né? Depois temos Na Estrada com o Ex, da Betty O'Leary. E eu quero muito ler Na Estrada com o Ex. Por um único motivo. Road Trip. Eu amo histórias com Road Trip. Seja em série, em filme. Gente, eu amo aquela sensação de estar andando num carro, assim, numa estrada. Aquela paisagem, assim, meio de montanhas de um lado. Meio deserto, mar do outro. Aquele vento na cara. A música alta. E os amigos cantando ali. Sei lá. Eu gosto muito dessa vibe. Eu sei que esse livro não é muito nessa vibe. E que os fãs acham que é o menos bom da autora. Alguns até não gostam. Mas, mesmo assim, eu quero muito ler esse livro, gente. Eu espero muito que eu goste. E ainda da autora, tem o Mesa para Um, né? Que eu também não li. Obviamente, né? Já que eu disse que só li O Teto para Dois. Que eu sei que tem um cara que ele tava saindo com umas três mulheres. E elas acabam descobrindo. E aí, eu acho que elas fazem algum plano contra ele. Enfim. Deve ser uma treta muito gostosa de ler. E eu tô bem empolgado pra esse livro também. Inclusive, daria um vídeo bem legal, né? Trazendo uma lista aí sobre os quatro livros da Betty O'Leary. De repente, rankeando eles. Enfim, falando sobre as histórias aí de modo geral. Pra quem nunca leu nada dela. De repente, ver se isso interessa por algum dos quatro, né? Porque eles são um pouquinho diferentes aí. Apesar de todos serem romances mais adultos. No sentido de os personagens serem mais velhos e tal. O que eu quis dizer com os personagens serem mais velhos. É eles não serem adolescentes, no caso. Outro que eu quero muito, gente. É o primeiro de... Eu não sei se é uma série ou uma duologia. Que é Bela Dona. E o segundo livro já saiu lá fora, né? Eu não sei se tá em pré-vendo. Se já saiu mesmo. Mas já tem a capa, tudo. Quero muito ler esse livro. Minha amiga maravilhosa, a Patty. Ela amou esse livro. Eu sei que tem um mistério ali. E eu gosto muito de livros nesse estilo, assim. Eu lembro que quando ela falou... Eu também edito os vídeos da Patty, né? Então quando ela ia falando ali nos vlogs dela e tal. Eu ficava... Nossa, tipo, preciso ler esse livro. Eu acho que eu vou gostar bastante. E eu acho essa capa muito linda. Depois temos Romeu e Julieta, na edição da Penguin. Porque eu sempre quis ler alguma coisa do Shakespeare. E nunca li nada dele. Então, assim... Eu quis começar por Romeu e Julieta, né? Que é mundialmente conhecido. Apesar de que praticamente tudo do Shakespeare é mundialmente conhecido, né? Mas eu quero, na edição da Penguin, por causa da tradução, por causa de extras e tal. Pelo que eu pesquisei, assim, é especificamente essa edição que eu quero. Outro livro que eu tô querendo muito, gente, é Uma Virtude Mortal. Esse é o primeiro de uma duologia. É um livro curtinho também. Acho que ele tem 300 páginas por aí. E essa capa, ela me lembra muito qualquer livro da Isabel Allende. Não dá uma impressão de ser um livro daquela autora. Mas esse livro não tem nada a ver com isso porque ele é uma fantasia. E ela tem a ver com demônios. Parece que a menina vê demônios ou caça. Alguma coisa nesse sentido. Eu adoro livro com esses plots. E assim, gente, qualquer fantasia pode ser até genérica. Vocês sabem que eu tô querendo ler, né? Eu adoro fantasia, então... E o bom é que é uma duologia, né? Então termina rapidinho. Ah, e outro que eu quero muito é A Bruxa Secreta. É o segundo volume de O Menino Bruxa. Que é uma graphic novel que eu amei muito, primeiro volume. Tem um vlog aqui no canal que eu tava lendo todos os quadrinhos da minha estante. E um dos que eu li foi Menino Bruxa. Vou deixar aqui nos cards se vocês quiserem assistir o vlog. Tá bem legal. Eu acho o estilo de ilustração dessa graphic novel muito linda. E daí os temas, e a forma como aborda os temas é muito bonito. Eu tô muito curioso pra saber essa continuação. Porque tem uma história de família ali. Os meninos normalmente são metamorfos e as meninas bruxas. Aí o menino se interessa pela magia das bruxas. Nossa, é muito legal. Gente, um outro que eu quero muito é Um Poco de Aventura. Da dupla Cristina Lauren, que é um livro que a Karol Witt indicou muito. É uma aventura que traz uma, tipo, uma viagem onde tem caça ao tesouro. Eu adoro esse tipo de aventura, adoro coisa de aventura. Eu amo caça ao tesouro. E pelo que ela falou no vídeo, parece muito interessante e muito divertido. E assim, como eu nunca li nada dessas autoras, né? Dessa dupla, eu acho que começar por um que tem um tipo de plot que parece que eu vou gostar mesmo. Eu acho que é uma boa pedida. Gente, os próximos eu vou botar tudo junto aqui, porque é tudo da mesma série. Que são os volumes 8, 9, 10 e 11 de A Menina do Outro Lado. Esses são os que faltam pra eu ler, pra eu ter, pra eu concluir essa série. Esse vlog que eu falei que eu fiz de quadrinhos e tal, eu li os volumes de 1 a 7 de A Menina do Outro Lado. E tá faltando só esses quatro mesmo. Eu tava amando a série até onde eu li, só que esses quadrinhos, né? Esses mangás, na verdade, eu falei quadrinhos, mas enfim. Esses mangás, eles são muito caros. O preço de capa deles é R$64,90. Ok, que eles são capa dura, super lindos e tal. Mas mesmo assim, é bastante, né, gente? Porque eles são bem curtinhos. E por serem mangás, eles são em preto e branco também. Mas a história é muito linda, muito emocionante. Tem aquela pitadinha dark, assim, que eu adoro. E eu quero muito concluir essa série, gente. Eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer. Tanto com a menina, quanto com o guardião, né? O sensei dela. Mas essa história é muito boa. Muito boa. As Garotas de Green Rose. É o primeiro livro, não sei se de uma duologia ou trilogia. Ele é escrito por uma autora brasileira. E ele se passa no internato, que não é no Brasil. E ele é um mistério de assassinato com fantasia. Nesse internato, pra meninas, acabam acontecendo assassinatos. E eles têm alguma ligação com contos de fada. E tem essa pegada de fantasia, né? Ele é um livro de fantasia também. Além desse mistério. Então assim, fantasia e mistério, pra mim, é uma mistura que sempre funciona muito bem. Então eu acredito que eu vá gostar. Eu acho essa capa muito, muito linda também. Eu não sei porquê, mas essa capa me lembra Jane Eyre. Outro que eu quero muito é A Escuridão ao Nosso Redor. Esse é um romance LGBT de ficção científica. Gente, eu preciso ler isso. Sério. Como eu já falei pra vocês aqui no canal. Eu não sei se eu sou muito, muito fã de ficção científica. Mas todos os livros que eu li de ficção científica, eu adorei. Eu acho essa capa muito linda também. Ela tem um efeito, assim, na imagem. Que fica meio tremido, meio embaçado. Que é meio estranho, né? Mas eu acho a capa muito bonita. A ilustração em si, eu acho muito bonita. E desde que o Jeff leu esse livro e adorou, eu fiquei muito empolgado pra ler. A gente tem também em Trés, A Garota do Mar Esmeralda. Que é do Brandon Sanderson. Ele é um livro único que faz parte de uma série. Onde cada livro é uma história diferente. E eu nunca li nada do Brandon Sanderson. Só que todo mundo que eu perguntei me falou que eu posso começar por esse livro. Só que o problema é que esse livro é caro, né? Então, assim, eu duvido que alguém vai me dar esse presente. Porque ele é bem caro. Mas quem sabe venha aí um dia. É um livro capa dura. Ele tem umas coisas verdes dentro. Não sei se é a fonte que é verde. Ou as ilustrações, eu não lembro agora. E aí, se eu gostar desse, eu vou atrás pra ler Mistborn, A Primeira Era. Não sei como, mas procurarei Mistborn pra ler. Às vezes pode ter na biblioteca daqui, né? Na biblioteca pública de Floripa ou De Repente em Cebo. Talvez eu ache. Bem-vindos à livraria Hume Nandong. Gente, só de olhar pra capa desse livro, eu já fico com vontade de ler. Parece uma coisa super cozy, gostosinha de ler, sabe? Eu acho que vai ser uma leitura, assim, pra me relaxar bastante. Eu tô mega animado pra esse livro. Mas eu acho linda também a estética dessa capa, sabe? Esse tipo de ilustração, assim, eu acho muito linda. E eu não sei a sinopse desse livro. Eu só quis comprar pela capa e pelo título. É um negócio que fala de livraria? Eu quero. Outro no mesmo estilo, inclusive, mesmo estilo de capa, é Bem-vindos à Livraria Morisac. E eu também não sei nada sobre esse livro, só que é sobre livraria e tem essa estética aí de ilustração na capa. E eu quero. Quero esses dois livros. Quem sabe quando eu leio, eu já leio os dois juntos e já trago um vídeo aí sobre os dois juntos. Eu tô prometendo um monte de vídeo nesse vídeo, né, gente? Acho que é melhor eu parar com isso. E, gente, The Secrets of Winterhouse, ele é o segundo livro de uma trilogia. Esse livro só tem em inglês. E, assim, não vou falar muito pra vocês por que que eu quero esse livro. Esse segundo livro, especificamente. Quem me segue nas redes sociais já sabe. Mas, só digo pra vocês, vem aí. E Winterhouse, né, e do título, é um hotel. E é um livro infanto-juvenil, né, um middle grade. E só digo isso pra vocês, que vem aí. E, gente, tava, tava na minha wishlist. E não tá mais porque eu vou ganhar, da galera recorde, que estou muito empolgado pra ler, O Portador da Espada, que é o novo livro da nova série adulta da Cassandra Clare. Que é a autora, ali, do universo dos caçadores de sombras. Só que é uma série nova que não se passa no universo dos caçadores de sombras. Então, quem nunca leu nada da Cassandra Clare, que não quer entrar nesse esquema de pirâmide dos caçadores, que eu amo tanto, vão poder começar por esse livro se ele for bom. Então, assim, eu tô muito, muito empolgado pra ler. É um livro de 500 e poucas páginas. Eu quero ver como é que vai ser pra Cassandra trazer uma fantasia mais adulta. Tô empolgado, empolgado demais pra ler esse livro. Não vejo a hora de chegar. Outro que a galera recorde também vai me dar é a conclusão da trilogia Tudo Pelo Jogo, que é Os Homens do Rei. Eu já li o primeiro e o segundo livro, gente. Eu amei os dois, eu surtei. E esse sim, eu posso prometer que vai ter vídeo. Vai ter vídeo da trilogia, falando pra vocês se vale a pena ler, as tretas, os negócios, tudo que tem lá. Porque o que mais tem naquela trilogia é treta. Eu tô ansiosíssimo pra esse livro, gente. Assim que Os Homens do Rei chegar, vou tirar do pacote e já vou começar a ler. Porque independente do que eu estiver fazendo, do que eu precisar fazer, de onde eu estiver, de qualquer coisa, eu só vou abrir o pacote e começar a ler Os Homens do Rei. Pra vocês verem o quanto eu tô ansioso pra ler. E por fim, o último da minha wishlist, né, dos meus desejados de aniversário, e que eu também vou ganhar da galera recorde, é A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Esse é um livro que eu vejo há muito tempo a Mel, né, Melina Souza, do Tea with Mel, falar. E é um livro que tem a ver com Halloween, com bruxas, né, só que é aquela coisa mais cozy, assim. Eu acho a capa muito linda, e eu amei que a galera recorde manteve essa capa que eu amo. E ele é um livro único, gente. Sério, stand-alone. É maravilhoso, assim. Você lê e não precisa comprar outro, não precisa esperar lançar outro. Eu tô muito empolgado pra ler esse livro. Se der tempo, ainda vou ler esse ano. Vem aí. Gente, eu tô prometendo muitas leituras e muitos vídeos, né? Socorro. Espero que vocês tenham gostado da minha wishlist de aniversário. Se vocês quiserem olhar ela completa, né, tá ali embaixo na descrição do vídeo. Lembrando mais uma vez, se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utilize meu link. Porque isso contribui com o meu trabalho aqui no YouTube. O link tá sempre ali embaixo também, na descrição. Se você não deu like no vídeo lá no começo, deixa o seu like aí antes de sair. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E pra continuar me acompanhando, me siga nas minhas redes sociais. Todas arroba luckfishels. Espero vocês por lá pra gente bater muito papo sobre os livros. E eu tô tentando crescer o meu Instagram, principalmente. Tô tentando trazer poxas legais, fotos bonitinhas, com uma estética, assim. Então espero que vocês gostem do meu conteúdo por lá. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!